Música Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor Quarenta graus de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar E a moleque Vamos cantar É esse amor da gente Que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Que sufoco não é brinquedo não Amor de adolescente Inconsequente Que age sem pensar E assim tão de repente Olha aí a gente Que paixão Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Adoro teu calor Quem dera força É assim Todo dia Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Só alegria Adoro teu calor Quem dera força É assim Todo dia Tô legal Até me acostumei com seu humor Estou assustral Tá longe dessa onda de caô É na moral A gente vive nesse vai e vem Mas no final Acaba tudo bem Eu tô legal Até me acostumei com seu humor Estou assustral Tá longe dessa onda de caô Tá na moral A gente vive nesse vai e vem Mas no final Acaba tudo bem É esse amor da gente Que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Que sufoco Não é brinquedo Não Amor de adolescente Consequente Que age sem pensar E assim Então de repente Olha aí a gente Que paixão Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Eu adoro teu calor Quem dera força É assim Todo dia Me amarro nesse amor E esse amor quando é assim Só alegria Só alegria Quando você faz o que me dera fosse assim Todo dia Eu tô legal Eu tô legal Até me acostumei com seu humor Estou assustral Tá longe dessa onda de caô Tá na moral A gente vive nesse vai e vem Mas no final Acaba tudo bem Eu tô legal Até me acostumei com seu humor Estou assustral Tá longe dessa onda de caô Tá na moral A gente vive nesse vai e vem Mas no final Acaba tudo bem Lá, 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 lá Lá, 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 lá E essa alta samba Lá, 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 lá Acaba tudo bem Bahia, 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 Bahia